Heraldo dos Santos mostra o interior do pequeno casebre de bairro, muito parecido com aquele em que o primo, Luiz Inácio Lula da Silva, cresceu. Mobiliado com simplicidade, com uma cama de palha, um forno a lenha e uma imagem de Jesus na parede, a casa às margens de uma estrada empoeirada de caetéis, no agreste pernambucano, é réplica de outra, destruída há anos, onde nasceu o ex-presidente do Brasil. Fazer esse tipo de casa, era uma casinha muito simples, vamos dizer assim, um pequeno teto para dormir, porque realmente, você imagina que essa casa aqui acomodava Lula, mais seus sete irmãos, oito pessoas, mais a mãe, o pai, três cômodos pequenos. Eu não sei nem como é que eles conseguiam dormir. Lula foi o sétimo de oito irmãos, nascido em uma família de agricultores analfabetos. Heraldo conta que nem hospital tinha na época. Assim como o primo, ele abandonou o semiárido para morar em São Paulo, onde também se tornou metalúrgico e dirigente sindical. Apesar dos programas sociais destinados à região Nordeste, muito beneficiada pelo auge econômico e as políticas sociais de Lula, há aqueles que não vão votar no ex-presidente. Rapaz, o que eu mais gosto de Bolsonaro é o que ele tem para dizer, diz logo, muita gente atacar, é que ele fala o que vem na ponta, o que eu gosto é isso. E o que o pessoal gosta é isso, não tem que estar se escondendo o que vai falar não, o que ele tem para falar e fala, e o que se vai atacar bem, se não vai, o que eu gosto dele é isso, fala e acabou sim. Mesmo assim, a gratidão à Lula ainda é muito presente na região. Pode falar o quanto quiser que ele roubou, que ele não roubou, não importa. O que não importa é que quando era no tempo dele, as coisas eram tudo mais fáceis, tudo mais prático. Eu tenho um salário mínimo, mas não dá para nada. Eu tenho um salário mínimo, mas não dá para nada.